Olá, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou gravar para vocês um vlog aí que eu vou estar produzindo um par de tapete para o quarto e até que enfim vou utilizar aí a minha linha peludinha que se vocês não viram eu comprei muita linha peludinha tá lá no vídeo das minhas comprinhas que eu quase gastei 2 mil reais então eu comprei desse peludinho ele é muito lindo então eu decidi estar produzindo aí um parzinho de tapete eu vi um vídeo lá no canal da Erika que ela fez um tapete lá aquele tapete que ele parece com o Mari mas ele é modificado e ela usou o peludinho e eu amei aquela ideia dela então vou estar tentando reproduzir aqui também porque eu quero fazer um tapete barato quero gastar pouco peludinho mas eu quero que fique um tapete muito bonito porque eu quero que renda bastante esses peludinhos aqui e a cor azul é uma cor que eu gosto bastante e eu não sabia direito com o que mesclar essa cor então eu catei aqui essa cor marronzinha aqui que ela é um bege né para falar mais certo para vocês ela é a cor bege e eu tava colocando aqui perto para ver se ia combinar porque a base eu ia fazer no mesclado depois ia passar o verde aí depois eu ia vir com a cor marrom fazer algumas carreiras depois o azul e o peludinho mas eu não sei se vai combinar aí eu também tinha pegado essa sobrinha aqui de cinza para ver se combinava mais com cinza ou mais com marrom não sei se eu faço um com marrom e outro com cinza mas eu achei que o cinza ele tá entrando muito assim nessa cor marrom né então eu tava pensando que talvez pudesse combinar aqui ó esse azul com esse marrom eu quero que vocês deixem nos comentários qual cor que vocês acham que combina eu vou tentar aqui utilizar a cor marrom mas se não ficar bonito se eu não gostar eu vou fazer no cinza mas eu quero que vocês deixem a opinião de vocês qual cor vocês usaria para fazer esse tapete vou testar aqui fazendo marrom vamos ver se vai dar certo então eu vou lá vou produzir esse tapete e depois eu vou vir com o resultado final mostrando para vocês e falando também o valor que eu vou vender cada tapetinho então aí se eu produzir no marrom e eu não gostar eu vou fazer no cinza então vamos ver o que vai dar vai ser a primeira vez aí que eu vou estar utilizando esse tipo de peludinho vou estar estreando ele aqui e eu tenho certeza que vai ficar muito lindo esse modelo e se você não viu ainda esse modelo fique aí no vídeo que eu vou explicar tudo para vocês se vocês quiserem fazer também se vocês têm sobra de peludinho parado eu tenho certeza que vocês vão amar esse modelo então vou produzir e já eu volto com o resultado final mostrando tudo certinho para vocês e eu já finalizei o meu tapetinho e ainda sobrou material olha só o tanto de material que sobrou esse peludinho eu só tinha aberto ele então sobrou bastante o azul também sobrou bastante e esse marrom aqui sobrou bem pouquinho que eu vou estar guardando agora essas sobrinhas para estar produzindo mais tapetes e já vou adiantando para vocês que o tapete ficou muito lindo e muito econômico vocês vão ficar admiradas com tão poucas gramas eu consegui fazer um tapete com 4 square então agora eu vou mostrar o resultado final do parzinho de tapete e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Olha só que resultado mais lindo desse par, meu Deus do céu, eu nunca tinha feito um tapete desse daqui nessas cores, eu achei muito lindo, esse azul ficou perfeito para colocar aí no quarto, olha só que coisa mais linda. Eu quero que vocês deixem nos comentários se vocês gostaram dessa combinação de cores e se fosse vocês que cor você faria esse lindo par, ficou maravilhoso, amei essa ideia lá do canal da Erika que eu peguei de fazer apenas uma carreirinha no peludinho. Esse tapete ficou muito chique, ficou maravilhoso, tenho certeza que as clientes vão amar e olha só, aqui eu estendi esse tecido branco, é um Oxford esse tecido, para representar aí uma cerâmica branca e olha só que lindo que ficou esse jogo. Fica muito bonito para colocar no quarto ou se de repente a cliente tem um banheiro bem comprido também fica muito maravilhoso e eu fiquei encantada com esse resultado, já quero fazer uma produção dele para vender. E para você aí que não faz crochê e na sua cidade o crochê sai muito caro, as linhas estão caras, né? Para você estar fazendo o seu crochê, eu também vendo os meus tapetes lá no Mercado Livre, então se você quiser adquirir qualquer tapete, eu vou estar produzindo tapetes aí para vender no atacado. Então se você tem interesse também em comprar, fale comigo, que como aqui na minha região a linha é muito barata, eu consigo produzir aí com preço acessível e se você tiver interesse em comprar para vender aí na sua cidade, já que o custo da linha sai muito caro, é só você me chamar no Instagram, meu Instagram está aqui na descrição do vídeo, é só você olhar lá e daí você vai lá e me manda mensagem se você tiver interesse em comprar. Eu vendo pelo Mercado Livre com frete grátis, ele vai até a sua casa sem custo nenhum. Então talvez o valor que eu passe para vocês aqui de venda aqui no vídeo, talvez lá pelo Mercado Livre saia um pouquinho mais caro ou até o mesmo preço, porque depende do jogo que eu coloco lá, eu sempre tenho que pagar um valor lá para o Mercado Livre, né? E daí eu também escolho sempre a opção de frete grátis, né? Mas se for numa grande quantidade, a gente pode combinar, né? Se você quiser estar vendendo também os meus tapetes aí na sua região, eu posso estar enviando para você. Então é só você entrar em contato comigo. E para quem aí é crocheteira, fica aí uma ideia maravilhosa de combinação de cores. Eu quero saber se você já usou essa combinação de cores. Um marronzinho bem claro com um tom de azul bem forte, muito lindo, não é mesmo? E à medida que ficou cada tapete desse, ficou bem grandão, eles ficaram medindo 77 cm de comprimento, olha só que tapete grande, por 45 cm de largura. Então é um tapete enorme aí para estar usando, né? Tem clientes que preferem tapetes um pouco maior, então esse daqui dá certinho. Já pensou um jogo de cozinha desse daqui, que maravilhoso que fica? Muito lindo! E agora eu vou estar pesando cada tapetinho desse para ver quantas gramas que ficou pesando. Eu já pesei e eu tenho certeza que vocês vão levar um susto de como é econômico. Ah, e eu demorei um dia para estar fazendo esse tapete tranquilamente, faz muito rapidinho, você faz ali a base, e se a base já estiver pronta, é mais rápido ainda, ele faz ligeiro. E muitas pessoas me perguntam, que tapete que é esse daí, que modelo que é? E esse aqui nada mais é do que o tapete Mari, só que ele tem a modificação aqui, que ele é feito com três pontos altos e uma correntinha para ficar mais fechado. E esse biquinho aqui é bem simplesinho, eu faço ele todo elequinho ali, ó, bem simplesinho, muito fácil de fazer, e ele dá um acabamento muito lindo no tapete. Olha só que maravilhoso que ficou! Bom, vou pegar minha balança e vou colocar para pesar o tapetinho para vocês verem. Coloquei aqui o tapetinho para pesar, e olha só, ele ficou pesando apenas 286 gramas. Eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam do peso desse tapete. Eu achei muito econômico, pela medida dele, de ser um tapete de 77 centímetros, e pesar apenas 285 gramas. E além de tudo isso, é usado um fio peludinho, né? Que é lá da Barroco, que ele é um fio que pesa até um pouquinho mais. Então, eu fiquei encantada com esse resultado, e já fica aí de dica para vocês. Tá fazendo esse tapetinho, que vocês vão estar economizando linha, vão poder vender por um precinho um pouquinho maior, né? Já que é um tapete mais grande, e vai agradar todo tipo de cliente. Agora, eu vou colocar os dois aqui, para ver quanto que vai pesar os dois tapetinhos. E aqui está os dois tapetinhos, e eles ficaram pesando apenas 575 gramas. Nem 600 gramas, eles ficaram pesando. Então, eu fiquei muito admirada aí, com o peso, que ficou super levinho. Dá para fazer aí com sobrinhas, até se você não tiver o peludinho, dá para fazer 100, que vai ficar muito lindo. E agora, eu vou falar um pouco de valores aí, para vocês, para vocês terem uma ideia de quanto que eu vou vender os meus tapetes. Eu só peço um preço mais em conta, porque o meu material saiu muito em conta. Esse peludinho eu comprei na promoção, eu paguei R$9, e hoje está R$23, então, está o dobro do preço, né? E eu paguei um pouco mais em conta, porque não tinha mais lote, né? E a fábrica lá da Barroco parou de produzir desse tipo de barbante. Tem um outro, mas é muito parecido, né? Então, esse daqui saiu de linha e eu consegui pagar R$9,00 nele, mas ele é de ótima qualidade. Eu já tinha usado um chamado franjão, eu não sei se vocês usaram já, mas ele é muito ruim de trabalhar. E depois fica saindo aqueles pelinhos, né? Esse daqui já não é assim, ele é maravilhoso e o resultado fica incrível. Então, se a cliente comprar, ela não vai ter nenhum problema, né? Barroco a gente já conhece e sabe o quanto a qualidade dos fios são boas. E aqui, eu lembrei de outra coisa que eu fiz, eu esqueci de falar pra vocês. Aqui eu tinha escolhido um outro verdinho mesclado pra estar passando nos meus azuis. Era um verde mesclado um pouco mais escuro. Aí, eu decidi trocar ele por um verde mesclado um pouco mais claro, porque senão não ia dar esse contraste aí do azul. E olha só que resultado bonito que deu, que esse verdinho um pouco mais claro é da Barroco também. Já o mescladinho aí é do azul, não é da Barroco, é da Ciateixo. Ele não é bem mesclado, ele é só duas cores. Eu não sei como é que fala aquele mesclado que é duas cores. Se você souber, deixa aí nos comentários, agora eu esqueci. Mas, então, é esse daí, ele é um pouco mais em conta do que o da Barroco, mas é muito lindo. Olha só que maravilhoso. Então, voltando ao preço do valor que eu vou pedir em cada tapete desse, eu vou pedir no valor de R$35,00 pra vender rapidinho. Então, cada um desse vai custar R$35,00. E os dois vão custar R$70,00. Então, se alguém quiser se interessar em comprar por atacado, pra vender aí na sua região, podemos combinar aí um valor. Mas o valor que eu vou vender esses daqui vai ser no valor de R$35,00. Aqui na minha região, é muito difícil vender tapetes. Você pode colocar até R$20,00. É muito difícil de vender. Então, como eu criei um nome, né, basicamente é a minha marca, Aline Crochês, né? Eu coloquei o meu nome pra ser conhecida como Aline Crochês. Então, aqui todo mundo da minha região já sabe que eu faço crochê, né? E ainda eu consigo vender esses tapetes assim a R$35,00. Mas já houve um tempo que eu fazia tapetes tipo assim, nesse tamanho. Eu já tentei vender por R$20,00 e não vendia. E eu não comprava linha na fábrica e era um pouco mais caro. Então, eu saía no prejuízo. Hoje eu pago um pouco mais em conta e consigo vender, né? Produzo bastante, vou vendendo. E o que não vender fica que uma hora sai, né? Uma hora tem uma cliente que vê e gosta e compra. Então, os dois pares saiu por R$70,00 e eu fiz eles em um dia. E tem muita gente que fala, Meu Deus, mas você vende crochê muito barato. Não paga linha, você não ganha nada. Agora, eu vou mostrar o meu planner do crochê pra mostrar quanto que eu vou lucrar nesses dois tapetes aqui e o valor que eu gastei também. Vou pegar meu planner pra mostrar pra você como, às vezes, a gente pode se enganar, achar que outra pessoa não tá ganhando bem, mas que, na verdade, tá ganhando um pouco menos, mas tá sim ganhando. Vou pegar lá meu planner. Aqui já está tudo anotadinho. Hoje é dia 22, vou postar esse vídeo pra vocês amanhã. E aqui eu fiz o par de tapete peludinho, que eu vou vender o par a R$70,00. Lembrando que vai sair R$35,00 cada tapetinho. E como ele ficou pesando os 574 gramas, aí eu fiz a minha continha lá, que eu paguei R$20,00 no quilo. Pra quem não sabe, esse barbante aqui, marronzinho, eu peguei ele na promoção lá na fábrica. Eu paguei nele R$13,90, daí só os peludinho e o barroco, que eu paguei mais caro. Então, daí eu arredondei pra R$20,00 o quilo, né? Então, aqui, o custo que eu gastei de material pra produzir esses dois pares foi de R$11,48. Então, foi quase R$6,00 de material pra produzir um lindo trabalho. E eu vou vender a R$35,00. Ou seja, o meu lucro aí vai ser de R$29,00 por tapete. Então, aqui, ó, eu descontei ali a parte do meu material. E aqui, o meu lucro total do meu dia que eu produzi esses dois parzinhos foi de R$58,00 e R$52,00. Muito bom, não é mesmo? E então, o vídeo de hoje foi esse. Eu quis mostrar pra vocês essa linda produção que eu produzi. Quis inspirar vocês também a produzir também. Pode ser de outras cores. Vai ficar muito lindo. Esse modelinho fica super econômico. E por mais que o meu ponto seja também um pouco apertadinho e eu tenho que fazer mais carreiras, mesmo assim, fica lindo. Olha só que lindeza. Então, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no meu canal, já se inscreva no meu canal. Estamos chegando aqui a 10 mil inscritos. Então, se você não é inscrito, já me ajuda aí, se inscreve e ativa as notificações aí em todas pra sempre que eu postar um vídeo, você ser notificado e assistir os meus vídeos. Eu sempre passo muitas dicas, combinações de cores e tento ajudar aí vocês passando as minhas dicas aí pra vocês. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu comentário, interage aí comigo. Sempre que eu tenho tempo, eu vou lá e comento ou eu deixo um coraçãozinho lá no seu comentário, que é porque eu li ele. Então, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!